Doutor Alexandre, tá me escutando? Tô me escutando, BG, pode falar. Primeiro, satisfação ter o senhor aqui no programa para falar sobre esse assunto que nos pauta atualmente, o uso de medicamentos no combate ao Covid e os estágios, né? Então, eu queria agradecer o senhor. E o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte elaborou um protocolo de atendimento que passará a ser adotado pelos profissionais de saúde do município de Natal para o manejo do tratamento de quem tem o Covid. Entre os protocolos está a recomendação de administração de hidroxicloroquina ou cloroquina isolada para pacientes nos estados iniciais de doença sem pneumonia. Eu queria já começar perguntando qual a análise e qual a sua opinião sobre isso. Na verdade, o protocolo é uma recomendação. É preciso deixar claro algumas coisas. Que existem trabalhos fundamentando o uso da hidroxicloroquina. Existem trabalhos recomendando que não usem hidroxicloroquina. Ou seja, isso não é consenso ainda hoje. A posição do Conselho é uma posição que coloca para o médico a possibilidade dele usar. Nesse aspecto está correto, porque essa é uma decisão médica. O médico precisa ter clareza sobre os efeitos positivos e negativos sobre a droga. A sociedade brasileira de infectologia, de medicina intensiva e de pneumologia recomendou de uma posição diferente da do Conselho. Mas isso quer dizer o quê? Que o leigo não vai iniciar o tratamento. Quem vai iniciar é o profissional médico. E ele tem que, à luz do quadro clínico e da necessidade do doente, tomar essa decisão. O fato é que não se pode tirar esperança do paciente, mas ao mesmo tempo não se deve deixar de levar em consideração que o tratamento com hidroxicloroquina ou cloroquina não pode, em posse nenhuma, ser apanágio para que as pessoas possam sair do isolamento social. A possibilidade de tratar uma pessoa não exclui que ela precisa continuar isolada. Pela razão de que ela vai contaminar outros, outros contaminarão outros, e o sistema não vai aguentar a sobrecarga de pessoas num número muito elevado contaminado. Basta que se diga, DG, no Brasil hoje, uma pessoa contaminada contamina outras três. Então, três contaminam nove, nove contaminam 27, 81 e assim seguem indefinidamente. No mundo afora, onde o isolamento social tem surtido efeito, e o maior exemplo é a Alemanha, uma pessoa contamina menos que um e meia, perdão, menos que uma. Por isso que a curva lá é descendente, e por isso que no nosso caso, a curva é ascendente. Doutor Alexandre, como é que o senhor tem visto o Covid no Rio Grande do Norte? Qual o nível que estamos aqui de contaminação, e como o senhor avalia a gestão da pandemia aqui no Estado? Olha, a situação do Covid, ela foi refreada porque no Estado nós tomamos uma decisão prévia do isolamento social. Nós tomamos praticamente no mesmo dia que o Ceará, mas o Ceará já tinha a epidemia instalada num dado mais consistente. Então, o que é que acontece? Por isso que o Ceará entrou num colapso maior do que o nosso, inclusive na rede privada, e no nosso caso, nós estamos trabalhando com a água no nariz. Então, por quê? Porque o nível de isolamento não está sendo suficiente. Nós estamos num nível entre 39% e 42% de isolamento. Isso significa como se a metade da cidade continuasse com uma cidade maior do que o nosso Europa, estivesse integralmente funcionando livremente, e não precisa ser matemático para fazer a conta, e perceber que isso tem uma repercussão grave no número de leitos, que necessariamente não é o número total. O isolamento, no caso dos leitos de UTI para Covid, são leitos específicos, que exigem isolamento respiratório. Então, não basta dizer, como alguns dizem, nós temos leitos suficientes. Nós temos leitos num número específico para Covid, e eles já chegaram no limite. Então, não dá para fazer uma expansão indefinida de leitos. Por quê? Porque um leito não é um leito. Um leito é um leito, é um respirador, é uma equipe de profissional médica, enfermagem de técnicos, de fisioterapeutas, então, isso não é simples, isso é complexo. E a forma mais correta é frear a epidemia. Infelizmente, por várias razões, inclusive pela baixa adesão da população, pela não compreensão de alguns setores da sociedade, inclusive de alguns setores médicos, essa não adesão tem prejudicado o desenrolar do controle da pandemia no Estado. Dr. Alexandre, Bruno Araújo vai fazer uma pergunta ao senhor. Boa tarde, Dr. Alexandre. Eu tenho duas perguntas, na verdade, para fazer o senhor. A primeira delas é com relação ao protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, ontem, que funciona, claro, como uma recomendação, e que, de certa forma, foi criado um aqui também pelo CREMERNE. De alguma forma, isso pode criar uma pressão dos pacientes sobre os médicos para que eles exijam, requisitem o uso de determinada medicação e até, eventualmente, dizendo, olha, você está me negando o direito que o Ministério da Saúde indicou que é possível. Isso pode colocar o profissional numa situação complexa? E a segunda pergunta é, a falta de testes no Rio Grande do Norte e no Brasil, de forma geral, dificulta esse trato com a doença? Vou começar pela última. De fato, nós testamos, Brasil é o país que menos testa no mundo. Nós estamos testando aproximadamente 300 pessoas por milhão. Segundo a informação, que o Ilhan era o país que, segundo menos testava, testava 12 mil por milhão. Esses dados podem não estar atualizados hoje, porque essa realidade é dinâmica, mas sem testes você trabalha no escuro. Então, hoje, essa é a nossa realidade. A gente deveria estar testando muito mais. Muito provavelmente os números brasileiros estariam em patamares diferentes do que está hoje. No tocante, a pressão que os usuários farão, não tenha dúvida. Porque o usuário passa a acreditar, ele prefere acreditar, que existe uma medicação eficaz. E não há. Veja bem, eu não estou sendo contra o uso. Eu acho que são a determinação do profissional médico. Mas, os trabalhos hoje, que tem fundamentando o uso, são extremamente frágeis do ponto de vista técnico. E os trabalhos que indicam que não tem ação, que a hidroxicloroquina e a cloroquina tenha efeito, são, ao contrário, robustos e bem conduzidos. Então, isso significa dizer que, quando a gente passar a acreditar que isso é uma solução, na verdade, a gente pode estar criando, não só o embaraço do profissional, mas um relaxamento do isolamento social, que é a única ferramenta, hoje, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, por todos os países onde ele foi eficaz, que faça conter a epidemia. Eu sugiro às pessoas que estão me ouvindo agora que procurem conhecer a experiência da Nova Zelândia, conhecer a experiência da Coreia do Sul, conhecer a experiência da Alemanha. Todos esses países fizeram um isolamento social rigoroso, testagem em alta quantidade, e agora eles estão saindo. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar nessa forma de isolamento meia-boca indefinidamente, que é péssimo para as pessoas e péssimo para o ambiente de negócios. Acho, acredito, eu já disse isso num vídeo que eu fiz, que os empresários são os principais interessados para que o isolamento funcione. Da forma como está, nós não vamos ter sucesso, nem no controle da pandemia, nem nas melhoras das condições econômicas. Doutor Alexandre, eu queria agradecer ao senhor, viu, esclarecimentos importantes, e dizer o seguinte, que eu penso rigorosamente igual ao senhor. Rigorosamente. Não é 99, não. É 100%. E não visto camisa vermelha, preta, verde, nem amarela, não. Eu penso na vida e na responsabilidade, e sou a favor da reabertura econômica. Mas, primeiro, eu penso igual como o senhor disse aí. Obrigado.